E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Emic Clash, bora fazer um daily push aqui juntos. Galera, como vocês puderam ver, deu uma caída nos troféus aí, não sei o que aconteceu. Eu tomei um strike de 13 derrotas seguidas, 13 derrotas seguidas. Eu tava quase chegando lá na Ultimate Champ, tava no meio do caminho pra Ultimate Champ, né? Perdi 13 batalhas seguidas. Eu perdi 5 mais ou menos com deck Logbait, aí troquei de deck, peguei a X-Bow, perdi 2, peguei o 2.6, perdi 2, peguei o Logbait Classic, perdi 2. Nossa, não sei quanto aconteceu. Desde que eu comecei a jogar Clash Royale, foi a vez que eu mais perdi seguidas, assim, strike, 13 derrotas seguidas. Caí pra campeão, não foi nem pra grande campeão, caí pra campeão. Agora eu voltei aqui pra grande campeão, mas eu preciso mesmo é voltar pra Royal Champion. Quero, antes de começar as batalhas, mandar dois salves. Um salve pro PR7Fox, o estrategista dos Golems lendários, e também um salve pro Chulapa. Isso mesmo, Chulapa. E além dos dois, eu quero mandar um salve pra toda a família Clash, beleza? Beleza? Vamos juntos aqui, vamos bater doído. Logbait tá aqui, vamos ver o que a gente consegue. Vamos coletar aqui. E tem uma, tem algo na loja, né? Aqui, ó. Olha que belezinha. Três. Três baúzinhos de ouro, que legal. Fazer mais isso, hein, Clash? Bem que baú de ouro também... Baú de ouro e nada é quase a mesma coisa, né? Vamos ver o que que vai... Eu achei que fosse ficar um desenho legal aí. Com a garganta meio... Vamos lá, galera, vamos lá. Meio trancada, galera. Vamos ver o que que a gente consegue aqui. Vamos aqui pra um joia. Chiraço. Pegamos o Chiraço. Saiu com o Mineirão lá, nervoso. Vixe, deck chato dele, pelo jeito, hein? Vamos ver o que ele tem pro barril. Jogou um Lenhador. Deve ser deck de balão, pelo jeito. Dei misclick, galera. Eu joguei a gangue, na verdade, tá? E não o goblin com dardos. Eu joguei a gangue. Mas... Saiu errado. Misclick. Por aqui a princesa, acho que ele vai pôr o Poison, né? Não tem o tronco. Tinha que ter o tronco, né? Vai pôr os patifes, né? Vai pôr a mosqueteira aqui no meio pra levar a minha princesa. Não tem nada que eu possa fazer com relação a isso. Agora tem. Opa! Achei que ele fosse pôr um tronco. Olha, vai pôr um tronco! Ai queira! Viva eu. Ah! Viva eu. Olha o Poison pegou um valor em, não é culpa minha né galera vai pôr o Poison né usa o Poison foguete ou tronco já leva, agora que eu vi galera vamos dar um cocólicó aqui da galinha, a galinha louca do Clash Royale que emoção mais da hora hein galera ficou muito legal esse efeito novo da nova atualização dos troféus subindo né embora não ajuda em nada isso, é só os troféus que a gente ganhava mesmo só que não sei, parece que dá uma satisfação maior em ganhar troféus por ver eles ali subindo pode parecer besteira da minha parte né, mas sei lá é legal você ver os troféus subindo ali né, pelo menos eu gostei, o que vocês acharam? escreve aí embaixo, comenta aí pra mim vamos aqui pro próximo fight dá aqui um joia Kandenson Kandenson HWD sai com Goblin com Dardos na ponte beleza, ele aceitou o dano vamos pôr lá bem no cantinho o tornado não puxar o que tudo indica é golem tá galera eu vou dar uma forçada aqui ó é golem mesmo o meu príncipe vai chegar na torre antes se ele não pôr nada ele não vai pôr porque ele não tem nada pra pôr né vocês viram que tá travando? vocês perceberam? toda hora fica travando beleza, o meu príncipe deu conta de levar, ainda bem levar o pescador senão ele ia ficar puxando aqui os patitos né rolar um tronco aqui pra dar uma mão rápido, bate nessa bruxa beleza, 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 tá ótimo tá ótimo gastou o tronco patifão por trás já pôs o golem por nossa princesa aqui vamos com o príncipe ah, eu fui lá na frente ó, foi bom porque o pescador não conseguiu puxar o príncipe né eu ter posto a gangue lá na frente é que eu fiquei meio assim eu pensei, fiz a jogada errada por causa que o baby dragon ia matar a gangue toda né vamos jogar lá beleza, caiu então galera, os dois eu acho que os dois emotes que eu mais curto é essa dancinha da mini pack e essa galinha louca acho que são os mais assim os dois emotes que mais zoam né que mais tira sarro né não que eu goste de tira sarro dos outros, pelo amor de Deus são os dois mais irreverentes assim que eu acho que deve deixar a pessoa brava né ou mais brincalhão né vamos dizer assim deixa eu doar isso aqui já que eu não pretendo não pretendo culpar pra colocar em deck nenhum bora pro último fight manda um joia daniel salve daniel deve ser um brazuca hein galera olha lá mandou a galinha vamos mandar vamos pôr aqui o goblin com dardos ah galera é o 2.6 ela é forte contra o meu deck e vai pôr o golem de gelo né ela é muito forte contra o meu deck muito forte vamos pôr aqui rolar um tronco se for um pouquinho pra trás vamos ver se ele erra o tronco errou se tivesse alguma coisa tancando hein galera que pena que não tinha nada tancando deixa eu pôr a mosqueteira vamos rolar um tronco ah ele dá uma ainda oh cartinha chata esse corredor esse deck é muito forte contra o meu galera muito forte beleza pegamos ele sem o tronco ali por um instante eu vou ter que jogar aqui do lado direito mesmo que eu tirei mais do outro lado pra me tentar ir separando a base dele eu bati o dedo o tronco não saiu galera deixa eu pôr aqui antes que ele coloque o canhão tentar pegar os esqueletinhos não predict nada nada ele vai jogar o tronco agora vai acabar comigo não jogou não jogou mas ele bate do mesmo jeito vocês viram hein ele ainda consegue uma batida é assim ó agora não sei se vocês perceberam mas ele guardou o tronco agora olha olha o corredor é sempre ele dar uma batida não tem como não tem como evitar galera ah agora sim mas também o que adianta se ele ciclar duas bolas de fogo ali acaba a partida não deu tempo de salvar isso já era né galera só ele jogar bola de fogo vou mandar um good game pra ele só ele ciclar o deck dele é muito difícil vencer esse deck muito difícil já venci várias vezes vocês já viram inclusive já venci aqui no canal mas é difícil né é muito difícil eu vou jogar mais uma que vocês estão ligados que eu não gosto de terminar o vídeo com derrota então bora lá mandar aqui um joia pro phantom ah que que é isso que palhaçada é essa 2.6 de novo galera não é o 2.6 não é mais semelhante pelo que eu posso ver né não tem como é sempre dar uma batida errou um dos goblin olha que legal e o príncipe deu uma batida também show 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 aquilo foi bom hein galera aquilo foi bom vou empurrar com o cronco pra não tomar nenhuma beleza vou me defender aqui com o goblin com o príncipe aliás jogou será que ele tem o tornado tem resposta aí a resposta agora encrencou galera galera Vamos lá. Eu pus ali na frente porque eu pensei que ele fosse jogar o corredor já, tá? Nossa, eu precisava só de uma batida, galera, da princesa. Se a princesa tivesse dado um tiro, eu jogava o foguete e vencia a partida. Se a princesa tivesse dado um único tiro, eu vencia a partida. Não tem jeito, pessoal. Vou ter que puxar mais um. Eu falei que eu não quero terminar com derrota. Como é que eu vou fazer? Já estou com duas vitórias e duas derrotas no vídeo. Vou ter que fechar com vitória. Até eu não ganhar, eu não paro esse vídeo aqui, galera. Beleza, agora vai ser a batalha dos log baits. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho que defender de barril, não teve jeito. Ou era isso ou nada. Vou pôr um goblin com dardos ali. E aí Beleza, vamos com uma princesa recuada. Requadro não avançada. Requadro não avançada. Requadro não avançada. Vou pôr um pouquinho para trás para ver se ele erra o tronco. Olha a princesa minha, a miséria que ela fez ali. Ele gastou o tronco, né? Beleza. Vencei eu com o meu deck, aí não, né? Aí não. Calma lá. Bom, deu o desempate aqui. Estava com duas vitórias e duas derrotas. Eu não ia fechar o vídeo, como eu disse, até que eu não vencesse uma. Então, aí está, galera. Finalizamos aqui com a vitória. Eu vou fechar o vídeo o quanto antes, para não ficar longo. Log bait. Quem gostou, deixa o like, compartilha, inscreve-se, comente. No próximo vídeo a gente se vê. Se cuidem, fiquem bem, estejam todos com Deus. Tchau!